Olá, uma ótima noite a todos. Cinco sobreviventes da tragédia no norte da Bahia continuam hospitalizados. Dois internados aqui em Salvador. E quem traz as informações é Rafael Marques, aqui no nosso telão. Rafael, boa noite. Oi, Murilo. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos. Pois é, a gente continua acompanhando os desdobramentos com relação a essa tragédia que aconteceu no último final de semana. E sim, dos sete feridos socorridos após o acidente, dois já receberam alta, estão em casa na cidade de Nova Fátima. As outras vítimas, as cinco, elas seguem internadas. Duas aqui na capital baiana. Uma está no hospital do subúrbio, outra segue internada aqui no Hospital Geral do Estado. Tem três vítimas ainda internadas em Feira de Santana. Destas vítimas, uma criança que recebe cuidados no Hospital da Criança e dois no Clériston Andrade. Não há, claro, detalhes sobre o estado de saúde dessas pessoas. Claro, a gente continua acompanhando pra saber quando que elas terão alta e a gente torce pra que seja o mais breve possível. Hoje, as 24 vítimas, elas foram enterradas. A maior parte delas em um velório coletivo que aconteceu na cidade de Jacobina. Só na cidade de Jacobina foram 13 pessoas enterradas. Os outros corpos foram enterrados em Jaguarari, Umburanas, Baixa Grande, Campo Formoso e também em Juazeiro. A batida entre esse micro-ônibus e o caminhão aconteceu no último final de semana, repito, quando um veículo retornava de Guarajuba em direção a Jacobina e acabou batendo num caminhão. Pelo menos três pessoas que estavam nesse caminhão acabaram também morrendo e as outras vítimas foram do micro-ônibus. Lícia Fontenelle foi pra Jacobina hoje, acompanhou o velório coletivo, muita gente acompanhou parentes, né, o clima realmente de luto na cidade, as pessoas realmente muito emocionadas por conta da situação. A gente acompanha nos detalhes de Lícia Fontenelle. Uma cidade em luto, nas ruas de Jacobina, as últimas homenagens. Os velórios das vítimas do acidente aconteceram em vários locais. Maria Eunice e Isabela, avó e neta, foram veladas juntas, lado a lado. Além delas, mais quatro pessoas da família estavam no ônibus. Outras duas também morreram. Não sei se eu agradeço por dois ou choro por quatro, né, mas é um momento muito triste. No ginásio municipal de esportes foi realizado um velório coletivo. Parentes das vítimas receberam abraços de conforto na esperança de amenizar tanta dor. Nunca aconteceu em Jacobina uma história como essa aqui. Nunca. Primeira vez. Então é muito difícil, é dolorido pra caramba. A prefeitura de Jacobina montou uma estrutura para dar suporte às famílias. Profissionais de saúde foram mobilizados. Uma tragédia que aconteceu em nosso município, tá certo? Porém, estamos aqui buscando dialogar com as famílias para que cada detalhe seja de acordo com o que a família está desejando. A batida entre o micro-ônibus e um caminhão aconteceu na noite do último domingo, na BR-324, no norte da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente. A perícia analisa os discos dos tacógrafos dos dois veículos envolvidos na batida para identificar a velocidade. Algumas hipóteses estão sendo trabalhadas, como ultrapassagem proibida, falha humana, excesso de velocidade e até uma pane elétrica. Ainda não há previsão de quando será divulgado o resultado da investigação. A perícia é detalhada e criteriosa, por isso demanda um pouco de tempo para sabermos a causa do acidente. Foram colhidos todos os dados, inclusive discos dos tacógrafos, para a gente saber qual a velocidade de cada veículo no momento da colisão. 19 horas e 34 minutos e as 24 vítimas foram enterradas em quatro cidades baianas, de acordo com o Maurício Moraes, que é secretário de Saúde de Jacobina, em nota enviada para a produção do Aratu Notícias. Foram registrados cinco enterros em Jaguarari, um enterro em Umburanas, um enterro também em Baixa Grande, um enterro em Campo Formoso, foram 13 enterros em Jacobina e três foram levados para Juazeiro, como nós estamos vendo aí na nossa arte.